É que quando você chega Com aquele seu sorriso que brilha Me faz querer Companhe o dia todo Me faz querer Ver o pôr do sol ao seu lado Você olhou pra estrela E disse que tem o meu nome E eu me cantei E cada vez mais fui Olhando pros seus olhos E cada vez mais estou Me apaixonando por alguém Que não deveria estar Mas quer saber de uma coisa Deixa acontecer Deixa rolar Se não tem mais jeito Eu quero é mesmo te amar Deixa rolar Se não tem mais jeito Eu quero é mesmo te amar Que cada vez mais quer enlouquecer Com seu sorriso Eu quero é mesmo te amar Ah, quem diz que eu sou louca Só porque pego o telefone Mas não ligo Choro escondida pra ninguém notar A falta que você me faz Você me faz É que toda vez É que toda vez que a gente briga Dá uma vontade de ir embora Mas as estrelas me dizem pra voltar Porque isso não está perdido Eu posso procurar em mil coisas Mas só você me traz paz Mas quer saber de uma coisa Deixa acontecer Deixa rolar Deixa rolar Se não tem mais jeito Eu quero é mesmo te amar Deixa rolar Se não tem mais jeito Eu quero é mesmo te amar E cada vez mais quer enlouquecer Com seu sorriso Eu quero é mesmo te amar Te amar Te amar Eu quero é mesmo te amar E cada vez mais quer enlouquecer E cada vez mais quer enlouquecer Com seu sorriso Eu quero é mesmo te amar 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 E eu quero é mesmo tome